E o que você achou? É impactante. Goia Produções Parece que por trás disso tem algumas aparições de Jesus Cristo que arrastam multidões. Esse é o mesmo claustro onde Margarida Maria entrou. É o mesmo monastério. Se você pesquisar um pouco, vai descobrir que até mesmo nos dias de hoje, o Sagrado Coração de Jesus continua fazendo milagres. Um filme sobre o Sagrado Coração. Para mim, a devoção ao Sagrado Coração é saber que Deus tem um coração humano que ama e quer ser amado. Dos Criadores de Luz de Soledad, São Pedro Poveda e Fátima, O Último Mistério. Você não estaria aqui por algo sem importância. Você é minha filha. O Coração de Jesus para mim é tudo. Esse capítulo, por exemplo, é sobre o Afeganistão e sobre os detentes, que são os pedacinhos de pano que salvam vidas. Estou ligando pelo papai. Pelo teu pai? Às vezes os milagres são impensáveis. É uma... é uma sorte mesmo ter fé. Eu estou feliz. Coração Ardente Coração Ardente Obrigado.